Eu posso pôr a na... Ai como é que se diz? Eu posso pôr agora... Ah não, eu posso... Eu posso... A pôr agora... Acho que é sim mano, não sei... Marinho, posso pôr o jogo? Pera aí... Em três... Ah mano... Como você tá a dar? Mano tá a dar, eu compro um carro... Um gajo vai com calça pra usar com ele... Hum... Um gajo vai com calça... 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 Vale os super poderes? Ahn? Tá igual... Vale usar os super poderes ou não? Ahn? Ahn? Tás fudido... Vê que te dá... E vai, mime... Essa aqui é essa... Esta aqui tá tata... Esta aqui é a boca, bravo... Exato... Hum... Monstro... Monstro Já posso, macaque? Posso? Eu acredita em Deus, eu sou tão pro, você vai morrer vou com uma cosca primeiro paus na tola marinho, tu te vais a ver no vídeo digo tchau vamos no jogo muito olha que isto é hardcore é core meu nome ouviste hardcore free for all marinho executo como planejamos marinho isto é core oh o 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 mtc is dry give it all you got o 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 super o 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 foda-se foda-se e vou morrer para isto olha para este pro player o 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 olha para isto 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 foda-se ganda pasada oh meu de deus eu vou fazer tudo olha 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 só matou-me logo caralha papá matou quatro ali ó matou um depois não matou-te a ti então não matou-te a ti mas apareceu-te ali e morreste também matou-te depois sim sim isso é claro né se não posso ir até ali né não achas o 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 chimpanzé neutralize the objective bomb dropped oh campones da merda foda-se oh puta que vos pariu oh can you oh 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 defend the objectives oh oh my dog como é que não tá ninguém ainda na janela vai se foder como é que eu mato assim cara com as mãos maninho foda-se bomba desarmada ah ah mas ah vamos ver qual que eu vou jogar neutralizar os objetivos não mano, isto só pode ser shit ainda bem que vai ser pro play, olha pra isso mano, what the fuck só pode ser shit morreste? é mano, cometi a beza estúpido atrás, atrás foda-se foda-se olha ele aqui resta e regroup, temos que ir de novo 2 contra 1 olha este tiro, olha este tiro marinho viste que ele era eu não era proteger os objetivos proteger os objetivos oh foda-se foda-se já saí fora, mano viste fora? agora apenas a prendemos ali viste que acho que já acabou o jogo foda-se, já saí mas marinho? chupa-os já posto já saíste? vamos ao blackout vai queres ir ao blackout? sim ok vais voar num tiro na tola hum só vai hardcore não, não é hardcore eu vou voltar atrás vim partir e blackout marinho querer levar na peida no blackout marinho se tu morrer levas honestamente eu não sei sim? sim ok do amor isso vamos chegar ao fim ao fim? do dia eu marinho vamos lá vamos lá o marinho diz que a gente vai ganhar isto só estivemos a usar nosose vamos lá vamos lá ao fim Ainda não, foda-se. Já estamos a andar, Zé? Ah, já estou a ver. Ainda não, foda-se. Já está morrendo de sono. Ainda não, foda-se. 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 Está sempre para cair. Não, foda-se. Para não me queres, a garras está aqui. Você é que te agarras a minha. Vamos lá... É isso mesmo, eu vou com os murches, Manny. Hum? Sitrep, potencial de colapso detectado. Relocation to indicate its safe zone as advised. ston Former A M้ Não preciso i eu tá , da eu tá ali se quisesse fruit re Vamos lá! É! Você está atacando? É! Os Zombies! Que louco! Que louco! Que louco! Visita! 10. 7. 8. 11. 11. Oh man, foda-se, tá me a fazer com essas balas todas, mano O que é isso? O que é isso? Obrigado Não abre Nada mano Não abre Só um fogo Não abre Um silenciador Não sei Não Eu já tenho aqui Eu vou embora daqui para morrer Vai morrer Mas Marinho Ah Chupa Tem um camião? Não Estás ali em baixo Estás pelo lado esquerdo Uma hora em que vai morrer Coucou Nessa Encontrada Tira 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 es olha para ai! olha o passe da merda meu! e és bem menudo foda-se 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 tens outro nome ok O que é isso? 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 Não é isso. Não é nada mal. Armas. Ele tem armas. Potencial collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Marlin. That's it. Yeah. Supply drop inbound. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tu é que estás fora da bolha, macaco. Mas então ao pé da bolha? Tchau. 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 Tchau.